A presença para não te ofender Sabes quão facilmente sou fraco e te abandono Preciso de ti para não cair Fica, Senhor, comigo Se queres que eu te seja fiel Seja-me aquele abrigo Pois embora minha alma muito pobrezinha Deseja ser pra ti Lugar de consolação Carinho e adoração Um ninho de amor então Que tu de profunda oração Não peço que não mereço Mas tua presença, oh Deus, quero ter Fica, Senhor, comigo Para que eu ouça a tua voz Fica, Senhor, comigo Fica, meu grande amigo Fica, Senhor, comigo Fica, meu grande amigo Fica, Senhor, comigo Preciso da tua presença Para não te ofender Fica, Senhor, comigo Fica, Senhor, comigo Se queres que eu te seja fiel, seja-me aquele abrigo, pois embora a minha alma, muito pobrezinha, deseja ser pra ti. Lugar de consolação, carinho e adoração, o minho de amor então, quietude e profunda oração. Não peço que não mereço, mas tua presença o Deus quero ter. Fica Senhor comigo, para que eu ouça a tua voz. Fica Senhor comigo, fica meu grande amigo. Fica Senhor comigo, fica meu grande amigo. Não peço que não mereço, mas tua presença o Deus quero ter. Fica Senhor comigo, para que eu ouça a tua voz. Fica Senhor comigo, fica meu grande amigo. Fica Senhor comigo, fica meu grande amigo. Que bom começar este momento com esta oração, mais do que uma música. É uma oração que São Padre Pio, grande homem de Deus, mesmo cheio da presença de Deus, reconhecia-se necessitado de ajuda. Necessitado da proteção de Deus, necessitado da proteção de Deus, necessitado da proteção de Deus, do auxílio de Deus. E a sua vida sempre foi uma vida conduzida pela oração e pedindo insistentemente. Fica comigo Senhor, fica comigo para que eu possa ser fiel. Fica comigo para que eu possa viver a tua vontade, para que eu possa estar na tua presença. Quantas vezes nos sentimos sozinhos, incapazes, limitados, mas a graça de Deus nos capacita. A presença de Deus nos sustenta. É isso que nós pedimos ao Senhor durante todo este momento, que estamos juntos nesse momento de oração. Fica comigo Senhor, fica comigo para que eu possa ser fiel, fica comigo para que eu possa fazer a tua vontade. Fica comigo para que eu possa encontrar o teu querer, para que eu possa agradar o teu coração, porque sozinho eu não posso. Sozinho eu não consigo. E quando reconhecemos que somos necessitados de ajuda, nós abrimos o nosso coração. para que a verdade e a graça de Deus façam aquilo que ele tem para cada um de nós. Deus abençoe. Você que está conosco neste momento, juntos, nós vamos suplicar. Fica Senhor comigo para que eu possa ser fiel, Senhor. Fica comigo, Senhor. Fica Senhor comigo, preciso da tua presença, para não te ofender. Sabe, sabes tudo, Senhor. Sabes quão fácilmente. Seu fraco e te abandono. Seu fraco e te abandono. Preciso. Preciso de ti para não cair. Fica Senhor comigo, se queres que eu te seja fiel, seja-me aquele abrigo. Pois embora minha alma, muito pobrezinha, deseja ser pra ti. Um lugar de consolação. Um lugar de consolação. Carinho. Carinho. Carinho e adoração. Carinho e adoração. Um ninho de amor, então. Que tu de profunda oração. Não peço que não mereço, Senhor. Eu preciso da tua presença. Não peço que não mereço, mas tua presença, Deus, quero ter. Fica, Senhor, comigo. Preciso, Senhor. Para que eu ouça a tua voz. Fica, Senhor, comigo. Fica, Senhor, comigo. Fica, meu grande amigo. Fica, Senhor, comigo. Fica, meu grande amigo. Fica, Senhor, comigo. Fica, meu grande amigo. Deus abençoe você que está conosco neste momento. Que nós proclamamos que na nossa vida são dela as maiores vitórias. Seja bem-vindo a este momento para estarmos junto diante da presença de Nossa Senhora, diante da nossa Mãe. Aquela que Jesus nos ensina a olhar como nossa Mãe. Jesus nos entregou Maria como Mãe. Seja bem-vindo ao coração de Nossa Senhora. Hoje nós queremos e pedimos. Assim como pedimos ao Senhor que esteja conosco, nós pedimos também a Mãe. Que ela nos dê hoje colo de Mãe. Presença de Mãe. Cuidado de Mãe. Deus abençoe pela sua presença. Eu convido você já a compartilhar esta live. Seja você também um evangelizador e nos ajude a evangelizar. Faça o compartilhamento agora desta live para que outras pessoas possam também rezar conosco e se colocar diante de Nossa Senhora. Deus abençoe pela sua presença. Nós acolhemos a Vânia rezando conosco. A Marlene Fontes. Deus abençoe Marlene. A Ana Rita rezando conosco. A Cristina Caixeta rezando conosco. A Raelane Martins. Deus abençoe Raelane. Mais um André rezando conosco. A Lu Silva. Vanessa Pantusa. Deus abençoe Vanessa. A Maria Martins rezando conosco. A Paula Mendes. A Rose Ferreira. Mulher de Deus. Deus abençoe Rose. Sua vida. Seus filhos. Fabiana Abreu que esteve aqui conosco cantando. Deus abençoe Fabiana. Inês Mafra lá de Rio Piracicaba. Deus abençoe. Todos os nossos paroquianos de Rio Piracicaba. Deus abençoe. A Kelly Gomes. Bete Paula. Deus abençoe Bete. Um abraço. Adriana Santos rezando conosco. A Reni Fátima. Deus abençoe Reni. Taís Emiliano conosco. Deus abençoe Taís. A Dalila Souza. Marli Martins. Marilane Ponciano. Flávia Gonzaga. Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos ao Imaculado Coração da Virgem Maria. E se você puder compartilhe essa live para poder evangelizar junto conosco. E hoje nós temos os nossos convidados aqui conosco. Vamos se apresentar a Ana, mas o Guilherme. Sejam bem-vindos. Deus abençoe. Amém Padre. Obrigada. É um prazer estar aqui hoje. Nós somos de Itabira. Nós somos do São Geraldo. no Santuário São Geraldo Magela. E também nós cantamos em casamento. Se você precisar, eles cantam também em casa. Eventos particulares. Com certeza. Isso. Quer fazer uma surpresa para o dia do aniversário da sua esposa, da sua filha, do seu filho. Só entrar em contato com eles. Isso mesmo. Só ir lá no Instagram, Facebook, Ana Santiago, Guilherme Miguel. Então, só nos chamar lá. Sejam bem-vindos, viu filhos? Obrigada. Deus abençoe. Proteja a vida de vocês. Sejam bem-vindos. Nós acolhemos a Aline aqui conosco. Deus abençoe a Aline. Seja bem-vinda. Amém Padre. Boa noite. Sua benção. Boa noite Ana. Boa noite Guilherme. Boa noite a todos vocês que nos acompanham. É uma grande graça estarmos aqui hoje. Primeiro sábado, dia dedicado ao Imaculado Coração da Virgem Maria. Estarmos aqui unidos para proclamar que na nossa vida, na nossa história, na nossa família, são delas maiores vitórias. Tenhamos uma noite abençoada. Uma noite cheia da graça de Deus na presença de Nossa Senhora. A Roseli lá de Itabira mandando um abraço para Ana Luiz Guilherme. Roseli, companheira de missão deles lá no Santuário São Geraldo em Itabira. Deus abençoe Roseli. Deus abençoe a Bia e todos os paroquianos lá do Santuário. Eu falei hoje com uma senhora de Itabira. Eu disse para ela que Itabira é lugar do minério, mas o povo lá é de coração de ouro. Um povo que reza, um povo que busca, um povo de fé, um povo que caminha na presença de Deus. Deus abençoe todos os itabiranos conosco, nos acompanhando, rezando, caminhando conosco. E você que está conosco rezando, seja bem-vindo a Gleida mais o Arthur. Um abraço. Deus abençoe Gleida, mulher de Deus. Simônia Aparecida, rezando conosco. Adriana Santos, Deus abençoe. Adriana. Paula Mendes, rezando conosco. Deus abençoe Paula. Rosângela Martins, Gabi Bittencourt, mulher de Deus, família de Deus. Deus abençoe. Geralda, lá de Rio Perescaba. Ana Rita Madeira, rezando conosco. Jane Aires. Cidinha Lopes, Deus abençoe Cidinha. Fabi Freitas. Adriana Santos, Deus abençoe. Padre, nós queremos acolher também a Janurce, que está nos acompanhando. Agradece a Deus pela sua vida. A Enita Quaresma, que pede por toda a sua família. A Dorilane Cristina. Paula Mendes. Ana Rita Bastos. Arlete Freitas, lá de Rio Perescaba. Grande abraço, dona Arlete. Rogiane Gonçalves. Acolhemos também a Maurilane Ponciano, que nos acompanha lá do Hospital Margarida. Passou por uma cirurgia hoje. Nós agradecemos pela sua vida, Maurilane. e te colocamos no coração de Nossa Senhora. Que bom estar nos acompanhando do hospital, que a glória de Deus envolva este lugar agora. Amém. Que bom estar nos acompanhando. Nós entregamos este hospital. E todos aqueles que estão neste hospital também, sob a proteção do Imaculado Coração da Virgem Maria. Amém. Nós acolhemos também a Silvana Bueno, lá de Barão de Cocais, que nos acompanha. Minha conterrânea, abraço para todo mundo que nos acompanha de Barão de Cocais. A saudade desse povo de Barão. Neuza Velar. Juracia Andrade. Rosali Perdigão. Ana Maria. A Marina Tavares, nossa vizinha. Um abraço, Marina. A Bete Araújo. A Mirlene, que esteve aqui hoje com as crianças. Um abraço, Mirlene, para você e toda a sua família. Deus abençoe todos aqueles que nos acompanham. Nós queremos acolher aquela pela qual nós fazemos este momento de oração. aquela no qual nós assumimos como Mãe. Uma grande dignidade Jesus nos concedeu de poder chamar a Maria mais do que Senhora das Vitórias, mais do que Senhora de Guadalupe, mais do que Senhora de Fátima das Candeias, mas poder olhar para Nossa Senhora, a Mãe de Jesus e termos a dignidade de chamá-la de Mãe. Mãe, é sinal que cuida, é sinal que está junto, que nos conhece. E não precisamos nada além do Seu olhar, da Sua presença. E uma mãe que conhece um filho, o filho não precisa nem pedir, basta se colocar diante dos olhos da mãe e a mãe já sabe o que o filho precisa. A mãe já sabe o que o filho necessita, a mãe já sabe quando ele não está bem, a mãe já sabe quando o coração dói, quando está precisando de colo, quando está preocupado, quando está inquieto. porque o coração de uma mãe, o coração de quem ama, enxerga além da dor, enxerga além do corpo, enxerga além do físico. E Nossa Senhora nos vê, te vê assim, como um filho. E quando ela vê o seu filho com necessidade, ela não fica parada, ela vai em auxílio. Eu convido você agora, pede Nossa Senhora agora, o colo de mãe, chama ela de mãe. E vai dizendo, mãe, a senhora sabe das necessidades que eu trago. Mãe, a senhora sabe como eu estou hoje, tão necessitado, necessitada do teu amparo de mãe, do teu colo de mãe, do teu cuidado de mãe. Eu te peço, mãe, um segundo que seja no teu coração, no teu colo, no teu amparo. Volte o teu olhar materno e me levanta, mãe. Me levanta das dificuldades, me levanta dos desafios, me levanta dos sofrimentos que têm se levantado na minha vida. Me estende a mão, porque eu não tenho mais aonde recorrer a quem pedir. Eu preciso, hoje de modo especial, da tua vitória na minha vida, mãe. Da tua vitória no meu relacionamento, da tua vitória no meu casamento. Vai dizendo. Qual área da sua vida, você precisa da vitória de Deus? Talvez em você mesmo. Na sua vida de mãe, na sua vida de filho, na sua vida profissional, peça a Nossa Senhora da vitória, que agora venha trazer a vitória de Deus. Nas situações que você se sente cansado, sem forças. situações que, às vezes, a gente acha que a gente não dá mais conta. Situações que, às vezes, a gente pensa que chegou no fim, no limite. Mas o bonito de Deus, é que quando a gente chega no limite, e quando a gente volta para Ele olhar, Ele diz, tenta de novo, levanta, recomeça, não desista. Nossa Senhora, quando caminhou ao lado de Jesus, no momento mais difícil, não tinha palavras. E não precisava de palavras. Quem ama, não precisa de palavras. Quem ama, é capaz de conhecer o outro no olhar, e aquilo que o outro fala, mesmo sem palavras. E Nossa Senhora olhava para Jesus, no momento de sofrimento, e dizia, Filho, eu estou contigo. Você não está sozinho. Eu caminho ao teu lado. Eu te sustento. Esse é o tema do nosso encontro de hoje. Você não está sozinho. Você não caminha sozinho. E aonde você estiver, eu estarei contigo. Mas não desvia o teu olhar de mim. Não desvia o teu olhar de mim. Como mãe, aonde você estiver, eu estarei contigo. Sempre estarei ao teu lado. E todas as vitórias que o meu filho tem para ti, eu trarei em tuas mãos. Porque o caminho ao teu lado, és meu filho. Eu sou tua mãe. Rainha das vitórias, Comigo sempre estás. Esteja onde eu estiver. Rainha das vitórias, Comigo sempre estás. Esteja onde eu estiver. Eu perco-lhe. Eu perco-lhe. Comigo sempre estás. Con courage. Sozinha não vou caminhar São delas maiores vitórias São delas maiores vitórias São delas maiores vitórias São delas maiores vitórias Me olha, me abraça, cuida de mim Me olha, me abraça, cuida de mim São delas maiores vitórias As maiores vitórias vêm por ela São delas maiores vitórias São delas maiores vitórias São delas maiores vitórias Me olha, me abraça, cuida de mim Me olha, me abraça, cuida de mim Cuida de mim, mãe, peça isso Cuida de mim Cuida da minha vida, mãe Cuida das minhas necessidades Da minha família Me abraça, cuida de mim Cuida de mim, mãe Cuida de mim Nós te entregamos, mãe Tudo aquilo que trazemos As nossas necessidades As nossas intenções Que nos faça experimentar O teu cuidado materno Essa música Tem um sentido Muito especial na minha vida O momento que eu precisava De uma grande resposta de Deus Uma grande resposta Eu estava num carro Conversando Com uma pessoa que Compartilha conosco Uma missão, um caminho Escutando Escutando os desafios As dificuldades As partilhas Que às vezes faz parte Do nosso caminho Que às vezes as pessoas Vê a gente evangelizando Rezando Celebrando E cantando Que a gente não tem desafios Quem dera se não tivesse Mas ainda bem que tem Porque se não tivesse Não era o caminho de Deus Se não tiver desafios Não é o caminho de Deus E logo depois Que eu estava escutando Esse amigo compartilhando Colocando Os desafios que tem vivido Enfrentado Às vezes a gente é conciliando Escutando E depois que saiu Dossi, oh Jesus Também estou enfrentando Desafio E às vezes a gente Tem que estar forte Para levantar o outro E logo depois que Essa pessoa saiu do carro Eu estava precisando De uma resposta de Deus Diante de uma grande necessidade Que eu estava trazendo E pedi a Nossa Senhora Que pudesse passar à frente De uma determinada situação E logo naquele mesmo momento Nossa Senhora me deu essa canção Meu padre não canta Aí na minha memória Eu peguei o celular Que eu estava falando Meu Deus Eu não posso esquecer isso Eu fui gravando 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 E tive A partir dessa palavra Dessa letra Uma resposta de Nossa Senhora Dizendo Onde você estiver Eu estarei contigo Sozinho você não vai A lugar algum Eu estarei contigo Como mãe E todas as vitórias Que você vai alcançar Verá de minhas mãos Não pelo teu esforço Não pela tua capacidade Não pelo teu conhecimento Mas por mim Só esteja comigo E eu farei com que Todas as vitórias Do meu filho Se realizem na tua vida Aí depois eu liguei Para o Rafael Eu falei Rafael me ajuda Porque o padre não canta Preciso você aqui agora Vem cá Porque Deus me deu Uma letra E no mesmo dia Ele foi para lá E pegou a letra Ele deu uma facilidade Com o povo Ficou brincando Com aquela letra Brincando Quando começou a cantar Eu falei Jesus é isso E todas as vezes Que eu escuto E agora escutando Vocês cantando Essa voz maravilhosa Que Deus abençoe Começou a tocar teclado Hoje no início Eu falei Na hora do ensaio Eu falei Vamos parar Porque o São Padre Vai chorar A gente vai ficando Mais vela A gente vai ficando Meio bobo Qualquer coisinha Faz a gente chorar A gente vai ficando Com o coração Meio mole Mas é o sinal Da presença de Deus Que diz Você não está sozinho Eu peço a Deus Sempre essa graça Dessa certeza A certeza Que o anjo Disse a Virgem Maria Que a certeza Que fez Maria Caminhar Diante do Calvário Que fez Maria Enfrentar Todas as situações Que não deixou Maria desistir Que no momento Mais difícil Da sua vida Ela permaneceu De pé Porque ela tinha No coração Essa certeza O Senhor Está comigo O Senhor Está contigo Mulher O Senhor Está contigo Filho Jovem Pai O Senhor Está contigo E Nossa Senhora Nos revela isso E quando Nossa Senhora Está presente A graça de Deus Acontece Assim como Ela estava Em Pentecostes Assim como Nossa Senhora Começou a cantar A clamar A pedir A suplicar Com os apóstolos E a graça Aconteceu Naquele lugar Porque é onde a mãe O Espírito Santo O Espírito Santo O Espírito Santo Veio em plenitude O Espírito Santo 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 intercede por nós nós te pedimos nessa noite Nossa Senhora como a Senhora esteve naquela sala de cima reunido com os outros apóstolos nós te pedimos Nossa Senhora vem se fazer presente hoje nessa noite vem Mãe, vem nos ensinar Mãe aclamar o Espírito Santo como a Senhora junto com os apóstolos clamou e o Espírito Santo veio nós te pedimos nessa noite Mãe quantas famílias hoje estão reunidas em casa como no dia de Pentecostes e essas famílias hoje reunidas Mãe, eu peço a graça a graça do Espírito Santo sobre todas essas casas, essas pessoas que nos acompanham Mãe, nós te pedimos Nossa Senhora ensina-nos a adorar o teu esposo o Espírito Santo ensina-nos a aclamar Nossa Senhora a força do alto a força do Espírito Santo quantas pessoas hoje Nossa Senhora estão se sentindo sozinhas Amém Jesus e nós pedimos Mãe que a Senhora como esteve presente na vida do teu filho como a Senhora esteve presente junto dos apóstolos na missão de cada um nós te pedimos Mãe faça-se presente na vida de todas as pessoas que se sentem sozinhas Mãe quantas pessoas Mãe recorreram a nós nessa semana Mãe suplicando por intercessão por oração pela saúde pela vida pela família Mãe a Senhora conhece a realidade de cada um desses vossos filhos Mãe e eu te entrego Mãe como batizada como batizada pela igreja do teu filho eu te entrego cada uma dessas intenções Mãe no teu coração e eu te peço Nossa Senhora intercede por cada um desses vossos filhos por todos aqueles que sofrem por todos aqueles que clamam Mãe pela cura pela libertação Mãe hoje nós declaramos que nós não estamos sozinhos porque nós temos a Senhora que é a nossa advogada que é a nossa mãe que é a nossa intercessora e quando nós Mãe nos sentimos sozinhos desamparados é o teu colo que vem nos sustentar é o teu colo que vem nos amparar é a tua mão que vem nos levantar são as tuas mãos que vem nos erguer como uma criança que perde o jeito de caminhar e a Mãe vem e pega no colo e pega na mão e retoma o caminho nós te pedimos Nossa Senhora nessa noite Mãe de Pentecostes a Mãe que esteve com o Menino Jesus em todo o seu caminho em toda a sua vida no caminho do Calvário nós te pedimos Mãe nos Calvários das nossas vidas nas nossas lutas nas nossas dificuldades Mãe vem caminhar conosco venha nos pôr de pé Mãe nós confiamos na tua presença Mãe nós confiamos na tua intercessão no teu amparo Mãe nós confiamos que sozinhos nós não estamos Mãe de Pentecostes intercede por nós você que tem caminhado sem rumo você tem vivido a sua vida como se não tivesse um sentido para viver você perdeu o caminho você tem vivido a sua vida sem um sentido a imagem que Deus coloca no meu coração é pessoas como se tivessem perdidas o caminho mais do que perdidas o caminho como se perdessem o caminho como se não encontrasse mais uma motivação para seguir um caminho para seguir Nossa Senhora te diz me deixa te mostrar o caminho me deixa te conduzir me deixa cuidar eu caminho ao seu lado eu sou o caminho que você precisa seguir entrega agora Nossa Senhora todo esse sentimento você não tem mais motivação para seguir deixa a mãe agora mais do que devolver a sua motivação te reconstruir o caminho se a vida tirou o caminho debaixo dos seus pés Nossa Senhora te sustenta pelas mãos e te diz eu vou te mostrar um novo caminho eu refaço o caminho diante de ti pessoas que estão conosco agora rezando como se não tivesse mais aonde apoiar aonde segurar aonde se manter amém pessoas que tem sentido uma solidão tão grande um vazio tão grande uma angústia que chega a doer um sentimento de vazio interior deixa Nossa Senhora agora cuidar de você como um filho deixa Nossa Senhora colocar todas as coisas no lugar aquilo que a vida tirou aquilo que a vida levou aquilo que as lembranças não permitem vem e ir deixa Nossa Senhora agora cuidar deixa a mãe agora colocar todas as coisas no lugar e nós já pedimos a presença do Espírito Santo que venha agora dos quatro cantos dos céus pelo Imaculado Coração da Virgem Maria nós chamamos a pessoa do Espírito Santo que ele venha agora sobre a sua vida que ele venha agora sobre a sua casa que ele venha agora sobre o seu relacionamento sobre o seu casamento sobre a sua saúde peça agora peça deseja peça a pessoa do Espírito Santo mais do que aquilo que ele pode fazer aquilo que ele é Deus presença de Deus força de Deus coragem de Deus ousadia de Deus vem Espírito Santo nos quatro cantos dos céus vem sobre nós nós te desejamos nós te esperamos vem Espírito Santo nós te invocamos vem Espírito Santo vem levantar os que estão caídos vem Espírito Santo vem ressuscitar os que estão mortos na confiança na fé no casamento vem Espírito Santo vem devolver alegria àqueles que não sentem mais motivação para sorrir vem Espírito Santo vem recolher cada lágrima vem estancar cada machucadura vem Espírito Santo vem cicatrizar cada ferida vem Espírito Santo vem Espírito Santo agora enfaixar cada ferida aberta cada situação que a medicina não pode tocar que os homens não podem mudar mas que a Tua presença que tudo alcança que tudo vê pode mudar todas as coisas vem com Tua luz em toda experiência de trevas vem com Tua verdade em toda experiência de mentira vem com a Tua coragem em cada experiência de medo vem com a Tua saúde nas situações de enfermidade vem com a Tua disposição em cada situação de abandono vem restituir a vida vem trazer a liberdade vem Espírito Santo nós estamos sedentos de Ti nós estamos a Tua espera como os apóstolos cantariam as Tua esperas vem a gente de forma do nova na nossa vida nesta noite vem fogo abrazador se permitires se me invocares se me desejares farei nova obra diante de Ti te darei um novo caminho restituirei o Teu coração eu refaço o Teu caminho restituo a Tua disposição porque Tu és meu e nada e ninguém te tirará de minhas mãos eu te levanto de toda prostração te restituo de todo sentimento de morte de toda vontade de morte eu Te chamo a vida eu Te restituo a vida a minha vida restituo os Teus pensamentos coloco ordem nos Teus pensamentos coloco ordem nos Teus desejos as Tuas vontades restituo a Tua saúde de toda prostração de toda prostração de todo sentimento de morte eu Te libero de todo medo eu Te dou coragem em todo pânico eu Te dou a segurança em todo sentimento de fracasso eu Te restituo a vitória porque o caminho é o Teu lado receba daquilo que é meu compartilho contigo aquilo que o mundo não pode Te dar coloco sobre Ti a presença do meu Espírito que Te fará caminhar que Te fará experimentar a alegria a alegria que pensas não mais poder sentir em mim eu renovo a Tua possibilidade de ser feliz eu restituo em Ti a minha presença de todo peso de todo julgo de toda condenação eu Te libero pela presença do meu Espírito vem Espírito Santo vem Santo Espírito inflama os corações acende em nós Espírito Santo a chama do Teu amor acende em nós a chama do amor vem com o Teu fogo que tudo renova pelo Teu sopro tudo é recriado com o Teu poder renova-nos com o Teu poder renova-nos vem, vem, vem peça isso vem, vem Santo Espírito vem, peça vem Santo Espírito inflama os corações acende em nós a chama do amor pelo Teu sopro tudo é recriado com o Teu poder peça isso renova-nos renova-nos renova-me, Senhor com o Teu poder renova-nos, Senhor e chama o Espírito Santo sobre você agora chama Ruá 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 Chama o Espírito Santo Ruá de Deus Ruá Que a glória de Deus agora desça sobre você Ruá 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 Que a glória de Deus envolva a sua casa Ruá Que a glória de Deus envolva os seus pensamentos Ruá Ruá Seus filhos Ruá 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 Seja liberado agora a presença do Espírito Santo Ruá 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 Que venha colocar ordem em todas as coisas, que venha te colocar de pé, que venha te fazer sentir a vida de novo. Que venha fazer você sentir que você está vivo, que você está viva, que a sua vida foi dada por Deus, que você pode caminhar, que você pode sorrir de novo, que você pode ser feliz de novo. Você que determinou sobre você mesmo que nunca mais você será feliz, que você não tem o direito de ser feliz, você que já determinou isso sobre você, eu não tenho o direito de ser feliz. Seja livre dessa autodeterminação, seja livre de todo sentimento de proclamação de infelicidade, de incapacidade. De que seus relacionamentos não dão certo, que a sua vida não vai para frente, de que você vai mal em tudo aquilo que você faz. Que a sua vida é um erro, que o seu nascimento foi um erro. Seja livre em nome de Jesus, seja livre pela presença do Espírito Santo, de todo sentimento de acorrentamento, de fechamento, de isolamento. Seja livre de toda dor, de toda angústia, de toda dor física, de toda enfermidade espiritual. Você que sente-se agora arrepiar, agora o Senhor te liberta a você, de toda contaminação espiritual. Contaminação de palavras, contaminação por sentimentos, contaminação por desejos sobre a sua vida, contrários a tua felicidade. Você é livre agora em nome do Senhor. Livre de todo espírito que age pela inveja. Livre de todo espírito, de maldição. Toda proclamação feita que sua vida não daria nada. De que você jamais seria feliz. Seja quebrado essa palavra sobre a sua vida. De que você é um erro. De que o seu nascimento foi um erro. De que o seu casamento foi um erro. De que essa amizade foi um erro. De que os seus projetos, os seus sonhos, foi um erro. Seja livre agora em nome de Jesus e o Espírito Santo te liberta. De toda essa proclamação. Você é mulher que você tem vivido prostrada. Prostrada sobre uma cama. Você tem definhado sobre essa cama. O Senhor te levanta, filha. O Senhor te levanta desse definhamento. Dessa sentença de morte. O Senhor te levanta, restitui as suas forças. Restitui a sua capacidade de alimentação. As suas forças é devolvido agora. A imagem que o Senhor me dá é de uma mulher prostrada. Definhando sobre uma cama. E a glória do Senhor te envolve agora. E você sente o seu corpo agora. Um movimento diferente da ação de Deus sobre você. Você sente o movimento da presença de Deus. Da glória de Deus. Que te envolve agora. Que te envolve de um modo sobrenatural. Porque a vida é devolvida ao teu corpo. A vida que vem de Deus. A vida que vem do Espírito é restituído. E as forças, o seu corpo será restituído. Até os teus órgãos, o teu organismo não tem cooperado para a sua melhora. E eu determino em nome de Jesus. Seja restituído a sua saúde. Seja restituído as suas forças. Seja devolvido a tua alegria. A tua disposição. De todo definhamento. Seja livre em nome de Jesus. Que volte a sua saúde ao teu corpo. Que todos os órgãos do corpo cooperem agora. Para a tua regeneração. Para a tua edificação. Para a tua edificação. Você vai restituir a tua família. Você vai restituir o teu lugar de esposa. O teu lugar de mulher. O teu lugar profissional que foi roubado. Você se definhou pela perda do seu trabalho. E outra pessoa ocupou este lugar. Você é restituído agora em nome de Jesus. E você vai ser restituído na sua função. Porque o Senhor te levanta. Aquilo que é teu. O Senhor determina. É te devolvido. Toda força espiritual de morte. Seja livre em nome de Jesus. Tudo aquilo que é feito de proclamação sobre a sua vida. Todo o trabalho espiritual em nome de Jesus. Pelo sacerdócio que me foi confiado pela igreja. Que toda autoridade em nome de Jesus agora. Envolva a tua vida. Que tudo aquilo que não vem de Deus. Que foi enviado. Feito sobre a sua vida. Caia por terra em nome de Jesus. Você é livre. E eu proclamo um tempo novo sobre a sua vida. Um tempo novo sobre o seu casamento. Um tempo novo sobre a sua vida profissional. Toda essa perturbação espiritual. Vai embora em nome de Jesus. Vai embora em nome de Jesus. Seja livre. Livre nos seus sentimentos. Livre no seu relacionamento. Livre nas suas escolhas. Toda perturbação nos relacionamentos. Vai embora em nome de Jesus. Você é livre em nome do Senhor. Você é livre. Você é mulher que está segurando agora a sua aliança. Você está pedindo pela situação do seu relacionamento. O Senhor restitui. A imagem que Deus me dá. É de uma aliança. Sendo restituída. Sendo restituída. E tudo aquilo que estava sobre esse relacionamento. É livre em nome do Senhor. Porque Ele faz uma aliança nova contigo pela presença do Espírito Santo. E aquilo que Deus determinou sobre o seu casamento. É restituído. É devolvido. E você será fiel. O seu marido será fiel. O seu relacionamento será marcado pela fidelidade. E todas as marcas de infidelidade. Que se levantavam sobre o seu casamento. É quebrado agora em nome de Jesus. Porque aquilo que Deus uniu. O homem não separa. Aquilo que Deus determinou. Nada e ninguém pode mudar. Recebe a glória de Deus sobre a sua vida. Recebe o Espírito Santo sobre a sua vida. Recebe a glória e o ruar de Deus. Sobre a sua vida. Sobre a sua história. Seja levantada. Em nome do Senhor. Levanta a mulher. E anda. Em nome de Jesus. Vem Santo Espírito. Inflama os corações. Ascende em nós a chama do amor. Pelo teu sopro, tu é recriado. Com teu poder, renova no Senhor. Vem Santo Espírito. Vem Santo Espírito, vem. Vem Santo Espírito. Vem Santo Espírito. Inflama os corações. Ascende. Ascende em nós. Ascende em nós. A chama do amor. A chama do amor. Pelo teu sopro, tudo é recriado, Senhor. Pelo teu sopro, tudo é recriado. O teu poder. O teu poder. Renova-nos, Senhor. Renova-me. Com teu poder. Preciso, Jesus. Renova-nos, Senhor. Chama a glória de Deus. Ruá. Glória de Deus. Ruá, 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 Ruá. Várias pessoas conosco Que quando iniciaram essa live Estavam vivendo situações de grandes sofrimentos E que se sentiam incapazes de se sentir felizes de novo E hoje você se sente agora, neste momento Como se o peso tivesse sido retirado de você Todo esse sentimento que você trazia de ser incapaz Impossibilitado de se ver feliz de novo O Senhor te restitui O Senhor te devolve a capacidade de sorrir Mulheres que se escondiam de si mesmas Que não queriam nem mais se ver no espelho Que se sentiam infelizes, tristes Incapazes de sorrir de novo O Senhor te restitui E desde o momento que começamos essa música A palavra que Deus coloca no nosso coração No meu coração é De uma pessoa como se estivesse vegetando Tanto essa é a palavra que o Senhor coloca E o Senhor diz pra você Ele te levanta dessa condição Ele te levanta porque aquele que se coloca diante de Jesus Não vegeta Caminha Caminha Na presença do Senhor Ele te coloca de pé Ele te coloca de pé Várias mulheres Mulheres que eram dispostas Determinadas No casamento Na profissão E que perderam no caminho A motivação E que não tem mais motivação pra nada Que perderam o controle de todas as coisas O Senhor restitui A sua capacidade de liderança De conduzir o seu gosto pelas coisas E você até diz isso ao longo dessa semana Pessoas da sua família perguntando Você não faz mais nada O que aconteceu? Você mudou e você disse Não, perdi a motivação O Senhor restitui você no seu lugar De coluna da sua família De sustento Na vida de outros que caminham ao seu lado O Senhor te dá O dom da fortaleza que vem do Espírito De permanecer de pé diante de qualquer situação E você que se sentia assim como se vegetasse O Senhor te levanta E te dá uma força nova Uma disposição nova Eu convido a você já colocar a sua intenção Antes de rezarmos O texto do Espírito Santo Eu convido a você agora a colocar Todas as situações de enfermidade E peço ao Senhor agora que venha Com o sangue dele O sangue redentor dele E tocar Naquilo que você precisa Que hoje seja curado Liberto Seja o intercessor agora Das pessoas que você conhece Que você ama Vai até Jesus agora No momento que ele estava na cruz No momento que Seu coração Foi transpassado Que suas mãos foram transpassadas E peço ao Senhor agora Pelas pessoas enfermas Que você conhece Pelas enfermidades Peço ao Senhor Eu peço que o teu sangue Venha me curar Que teu sangue venha agora Curar Senhor Todas as feridas Que trazemos As feridas No corpo Na alma No espírito A tua palavra Nos ensina Que por tuas feridas Nós somos curados Por tuas chagas As nossas chagas Foram curadas E nós pedimos Que o teu sangue Redentor Toque agora Cada corpo ferido Marcado Doente Cada infecção Cada inflamação Cada paralisia Nos órgãos Cada órgão paralisado Vem restituir Todo cansaço físico Mental Emocional Todas as dores Na coluna Todos os problemas Na garganta Todas as câimbras Nos braços Nas pernas Todos os problemas De circulação Todo problema De pressão Nós te entregamos Senhor Pedimos que o teu sangue Que tem poder de curar Toca em todos aqueles Que trazem Células cancerígenas Jesus Estão em metástase Senhor Nós te entregamos Senhor Todas as mulheres Grávidas As mulheres Que trazem o desejo Da maternidade Nós não cansamos De pedir Porque sabemos Que a vida Vem de ti Senhor Volte o teu olhar De bondade Em todas as feridas O corpo Da alma E do espírito Faça o seu momento De intercessão Agora quando Essa música É proclamada Faça o seu momento De intercessão Entregue agora Antes de rezarmos Esse texto Que o sangue Do Senhor Venha curar Todas as feridas Entregue agora Imagina Jesus Agora na cruz E você vai colocar Os pés dele Não só as suas dores Mas Aqueles que causaram Dores em você Entregue agora Os pés da cruz E perdoa Entregue agora E diz Senhor Eu peço Não só por mim Mas por aqueles Que já causaram Sofrimento em mim Eu perdoo E peço Que venha curar Por tuas chagas As chagas Da nossa alma Do nosso corpo E do nosso espírito Teu sangue Tem poder de curar Teu sangue Redentor Venha redimir Venha curar Todo sofrimento Em nós Em mim Senhor Ponho-me Eu desejo Eu preciso Jesus Desejo ser lavado Por teu sangue Por teu sangue Por teu sangue E venha curar Leva as pessoas Leva as pessoas Que já te fizeram sofrer Para a cruz O Senhor Agora Desejo ser lavado Por teu sangue E venha sair Jesus E venha sair Das tuas chagas Sangue redentor Sangue redentor Peça isso Tocar as minhas dores Tocar as minhas dores E curar-me Teu sangue cura Jesus Teu sangue cura Senhor Teu sangue cura Com amor Teu sangue tem poder Para curar-me O sangue cura Jesus Teu sangue cura Senhor Teu sangue cura Com amor Teu sangue tem poder Para curar-me A Regina Pessoa A Inita Quaresma A Lourdes Werneck A Valquíria Perdigão A Gisele Cristina A Sueli, mas o Diego O relacionamento de vocês A Cidinha Drummond A Geralda A Thaís Emiliano A Cidinha Lopes Nós entregamos agora diante do Senhor A Rosângela Martins A Vivi Carvalho E todas as intenções que vocês trazem Agora nós colocamos Diante do Senhor Porque confiamos que Ele tem poder De curar, Senhor Nós colocamos o Guilherme Avelar Dentro das chagas de Jesus A sua tia Neusa Avelar Pede por ele Que sofre há tantos anos Com essa dermatite Nós pedimos por essa criança Nós pedimos uma gota Do sangue redentor de Jesus Sobre a vida do Guilherme E que possa trazer a cura Dessa enfermidade Nós pedimos também Pela saúde da Terezinha Enfermeira lá do hospital Nossa Senhora Das Dores de Itabira Nós te colocamos Tereza Dentro das chagas De nosso Senhor Jesus Que o sangue do Senhor Possa te proteger Nós colocamos também A Mariana Filha da Tassiana Lá de Piracicaba Que está fazendo Oito anos hoje Nós colocamos Dentro das chagas de Jesus A Bruna Lá de Ponte Nova Que está aguardando O resultado de uma biópsia Está grávida de cinco meses Nós te colocamos Bruna Dentro do lado aberto de Jesus Nós colocamos o Tiago Lá de Dom Silvério Que teve uma perda Esta semana Nós colocamos a sua vida Os seus sonhos Dentro do coração de Jesus A Wanda Mendes Completando 33 anos De matrimônio A Juliana Agostinho Que nos acompanha E pede por toda Sua família especial Pelos seus pais Geralda e Nilson Pela gestação De Juliana e Sena Lá de São Gonçalo Pelos 25 anos Do matrimônio De Elmari e Cristiane Pelos nove anos De matrimônio De Angélica e Marco Túlio Pelo aniversário Do seu Geraldo Lopes Teixeira Pai da Jordana Deus abençoe O seu Geraldo Pelo aniversário De Josaque Reis Ela impede Pela saúde Do seu filho Gustavo Henrique E Yuri Que está fazendo 18 anos amanhã A Denise Matosinhos Que nos acompanha Lá de Osasco São Paulo Nós entregamos Denise Você e sua família Rosângela de Paula Pede a graça Do emprego Para sua filha Ana Beatriz Dona Lucinha Dos Santos Lá de Barão De Copacais Está fazendo Aniversário amanhã Nós te colocamos Lucinha Dentro do coração De Jesus E pela recuperação Da saúde De Marilane Ponciano E Luciene Alves Que pede Por seu tio Eduardo Messias Que sofreu um acidente Está internado No hospital João 23 Nós colocamos Todas essas intenções Neste terço Pedimos a graça Do sangue Redentor de Jesus Sobre todas Essas intenções Peço por todas As pessoas Que ao longo Dessa semana Durante o terço Ligaram para o Padre Colocando as suas Intenções Suas necessidades Uma senhora Que enfrentou Tantos tumores Que nos ligou Ao longo Dessa semana Nós pedimos A misericórdia De Deus Sobre ela As pessoas Que nos pedem Orações São tantas As pessoas Que às vezes A gente não consegue Nem recordar Os nomes Mas pedimos Que o Senhor Visite E alcance Cada necessidade Cada intenção Cada intenção Colocada aqui Nessa live Ao longo Desse momento Que estamos Desde o início Rezando Nós pedimos Que o imaculado Coração da Virgem Maria Alcance Todas essas realidades Pedimos a misericórdia Do Senhor Pela presença Do Espírito Santo Nós vamos rezar O texto Nossa Senhora das Vitórias Pedindo que todas As vitórias Que Deus tem Para cada um de nós Venha pelas mãos De Nossa Senhora Nossa Senhora das Vitórias Rogai por nós São dela As maiores vitórias 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 As maiores vitórias São dela Glórias ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora das vitórias, rogai por nós, são dela, as maiores vitórias, são dela, as maiores vitórias, são dela, as maiores vitórias, são dela, as maiores vitórias. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora das vitórias, rogai por nós, são dela, as maiores vitórias, 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 são dela. as maiores vitórias, são dela, as maiores vitórias, são dela, as maiores vitórias, glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Nossa Senhora das Vitórias, rogai por nós, são dela, as maiores vitórias, 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 glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Nossa Senhora das Vitórias, rogai por nós, são dela, as maiores vitórias, 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 glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Nossa Senhora das Vitórias, rogai por nós, sozinho, eu não vou caminhar. E hoje, a palavra que o Senhor nos entrega, para este momento de reflexão, é a palavra que nos fala do cuidado de Jesus, não só com uma multidão, mas com cada pessoa em particular, a palavra nos fala que Jesus, todos os lugares que ele passava, ele encontrava uma multidão, e ele atendia cada uma dessas pessoas, mas quando ele estava se direcionando para o encontro com uma grande multidão, ele quis passar por um lugar deserto, e encontrar com uma mulher, uma mulher que se escondia, uma mulher que tinha o desejo de felicidade, tinha o desejo de ser feliz, mas que estava em busca, e até aquele momento, não tinha encontrado o sentido da sua felicidade. Jesus, antes de encontrar com uma multidão, ele quis passar na Samaria, e ali, ele faz questão de pedir aos discípulos que caminham à sua frente, que o deixasse sozinho, porque ele teve sede, e ele queria parar para beber água, e no momento que ele para para beber água, veio uma mulher, a mulher chegou naquele poço, era por volta de meio dia, o horário que mulher alguma vai no poço para buscar água, porque é o horário que o sol está mais intenso, mas aquela mulher quis esse horário, porque ela não queria ser vista por nenhuma outra mulher, ela não queria se encontrar com ninguém, ela não queria se deparar com a realidade que conduzisse a sua vida. E aquela mulher, então, se depara com Jesus, com sede, e Jesus vai pedir àquela mulher água, e Jesus vai dizer, se conhecesse o dom de Deus, se conhecesse o dom de Deus, e quem te pede, é você quem me pediria, e eu lhe daria uma água viva. E aquela mulher vai dizer, Senhor, mas o poço é fundo, não tem como tirar a água desse poço. E Jesus vai dizer, se você beber dessa água, você vai voltar aqui, mas se você beber da água que eu te der, nunca mais você terá sede. E aquela mulher vai dizer, Senhor, eu quero dessa água, me dá dessa água, eu preciso dessa água, eu necessito dessa água, para que eu não volte mais nesse poço. E Jesus vai dizer, eu vou te dar, mas vai, traz o teu marido, vem aqui, traz a tua verdade, vem aqui. E ela abaixou a cabeça, e ela disse, Senhor, eu não tenho marido. E ele disse, agora sim, falastes a verdade. Agora encontrastes com a realidade que tem fugido do teu coração. Tem se escondido, tem fugido de você mesmo. Tem buscado se esconder diante das escolhas que você fez, que você sabe que não são escolhas corretas. Traz o teu marido e vem aqui. E ela vai dizer, Senhor, eu não tenho marido. Dissestes a verdade. Porque já tiveste cinco. E esse que agora tens, não é teu marido. E aquela mulher, então, fez a experiência. Que Jesus vai nos mostrar que nós podemos encontrar, sim, a verdade de Deus. Mas sem se esconder, sem buscar atalhos. Sem buscar caminhos que não são corretos. Não vale tudo para ser feliz, não. A verdade é o caminho da felicidade. Se não for na verdade, Não haverá felicidade. Se não for na verdade, não é o caminho de Deus. Se não for na verdade, não adianta nem tentar. Eu sou o caminho, a verdade, que conduz a vida. E Jesus vai ao encontro dessa mulher. Porque sabia que essa mulher estava num caminho que não era o caminho correto. Mas Jesus não despreza. Jesus não nega. Jesus não abandona. Mas faz essa mulher se encontrar com a verdade que ela precisava. E quando ela encontra com essa verdade, que é o próprio Senhor, que é o poço. Ela estava buscando nas pessoas aquilo que só Deus podia dar. Ela tinha um desejo de felicidade, não estava medindo esforços. Até os erros assumia para tentar ser feliz. Mas tinha sede de novo. Mas a água que o Senhor nos concede é a água que vai matar essa sede de verdade. Não importa as escolhas que você fez. Não importa o caminho que você trilhou. não importa o caminho que te colocaram. Se você vai até o Senhor com a verdade do seu coração, Ele vai te mostrar o caminho que você deve seguir. E você se tornará uma fonte. Vai até Ele. Você que agora traz sede da verdade de Deus, traz sede de respostas, traz sede de um caminho, traz sede de segurança, traz sede de felicidade, de alegria, vai agora a este poço e deixa Ele saciar a sede que você traz hoje. Vem, traz tua verdade e vem aqui. Padre, o Senhor está proclamando essa palavra e está vindo muito forte no meu coração. Essa palavra vai de encontro à minha vida. Essa mulher quantas vezes buscou em outros poços a verdade para a sua vida, a felicidade e assim como essa mulher e eu também na minha vida. Busquei em tantos outros lugares a felicidade e foi quando eu tive o meu encontro com Jesus. Quando eu encontrei com Jesus, ali eu encontrei a verdadeira, o verdadeiro amor, a felicidade que hoje eu não troco por nada nessa vida. A verdadeira água que sacia a minha sede que eu busquei em tantos poços, eu só encontro no coração de Jesus. E hoje vem muito forte no meu coração recordar esse recomeço, esse encontro que eu tive com Jesus. E é uma passagem muito importante para a minha vida. A Samaritana é um pouco de cada um de nós. E há momentos da nossa vida que a gente tem que voltar até Jesus com a nossa verdade, sem medos. E colocar nele primeiro a razão da nossa felicidade. As pessoas podem nos fazer felizes sim, mas eu só posso ser feliz com uma outra pessoa se eu encontrar primeiro a felicidade naquele que é a felicidade absoluta que é Deus, que é Jesus. Volte-se para Ele agora. Vai até esse poço e deixa Ele saciar a sua sede de felicidade. Quer se encontrar com o amor Quer se deparar com o olhar mais profundo Ele está sentado logo ali na beira de um poço com a sede de amar Que tal sentar naquele poço e dar-te beber ao Deus sedento Parece que o poço é fundo Mas se conhecesse o dom do Deus sedento Do Deus sedento Sede de ganhar teu coração Sede de que tenha sede dele Sede de ganhar teu coração Mas quer fugir e mentir se esconder se isolar Mas no fundo o poço é fundo tem medo de enfrentar Vai lá chama tua verdade e vem aqui Vai lá Rasga o teu coração e vem aqui Conta para ele como está Deixa ele falar que você o seu amor é tudo que você precisa ter O amor desse Deus só quer te libertar Você precisa ter coragem o levar ao lugar sagrado que tu tens Onde estão os segredos que ninguém vê Onde estão os sonhos de ser livre livre A verdade te libertará o amor não vai te condenar e no fim de tudo é ele quem te saciará te saciará te saciará Deixa o Senhor ele mesmo se tornar essa fonte aquilo que só Deus pode preencher nada e ninguém pode te dar a sensação de saciedade que é bom quando a gente toma uma água e se sente saciado mas depois a gente volta a ter sede de novo mas quando a gente toma dessa água mesmo que falte a água que esperamos mesmo que falte a água que queríamos tomar essa água que vem do coração do Senhor é capaz de nos fazer sentir saciados mesmo quando te falta aquilo que você esperava tanto mesmo que você não tenha aquilo que você tanto esperou cuidou quando nós estamos no Senhor é ele que dá sentido aquilo que falta é ele que dá o retorno por aquilo que precisamos quantas vezes a gente espera a felicidade em pessoas alegria em pessoas e as vezes as pessoas não conseguem responder aquilo que nós queremos aquilo que planejamos aquilo que buscamos aquilo que dedicamos aquilo que esforçamos e as vezes a gente se sente frustrado como se não fosse amado amada por faltar o amor humano por as vezes não ter o retorno por aquilo que esperamos volta pro Senhor corra pro Senhor ele não falta esse amor preenche aquilo que falta no humano ele te dá a capacidade de se sentir amado quando os amores que você espera não correspondem ao seu desejo de amar deixa ele saciar não importa o caminho que você trilhou não importa se não corresponderam aquilo que você esperava o Senhor te diz por que essa tristeza essa preocupação esse abatimento se faltou o amor de onde você queria volta ao Senhor deixa ele saciar essa sede do teu coração deixe que ele venha te dar tudo aquilo que você esperava que o humano não te deu deixa ele te fazer sentir a saciedade que vem do coração do Senhor vai lá traz tua verdade vem aqui sede de ganhar teu coração sede de que tenha sede dele sede de ganhar teu coração mas quer fugir e mentir se esconder se isolar mas no fundo o poço é fundo tem medo de enfrentar vai lá chama tua verdade vem aqui vai lá rasga o teu coração e vem aqui conta para ele como está deixa ele falar que você o seu amor é tudo que você precisa ter o amor desse Deus só quer te libertar você precisa ter coragem o levar ao lugar sagrado que tu tens onde estão os segredos que ninguém vê onde estão os sonhos de ser livre livre a verdade te libertará o amor não vai te condenar e no fim de tudo é ele quem te saciará 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 O amor desse Deus só quer te libertar Você precisa ter coragem e o leva Ao lugar sagrado que tu tens Onde estão os segredos que ninguém vê Onde estão os sonhos de ser livre, livre A verdade te libertará O amor não vai te condenar E no fim de tudo é ele quem te saciará Te saciará Te saciará Faz a experiência de ir nesse poço E você vai ver se você vai ficar com sede Muitas vezes sentimos sede Porque nos falta as experiências de ir nesse poço Porque ninguém sai Deste poço sem sentir saciado Deus é contigo Deus abençoe sua vida A sua noite Obrigado pela presença Essa é a certeza que o Senhor quer que Possamos levar Para a nossa vida Para essa semana Que vai iniciar Não estamos sozinhos O Senhor está contigo O Senhor te acompanha O Senhor te conduz Deus abençoe Deus abençoe pela sua presença Você que reza conosco A Vanessa Oliveira Rezando conosco A Kelly Silva Deus abençoe Kelly A Geralda Mulher do poço Que se mantém sempre do poço Mulher de Deus Fabiana Abreu Deus abençoe Fabiana As pessoas estão Todo mundo aqui elogiando vocês Pela voz Pela canção O teclado Deus abençoe Deus abençoe você que está conosco Adriano Fazendo aniversário Deus abençoe o Adriano Deus abençoe sua família Seu matrimônio Seus filhos A Rafaela Rezando conosco Deus abençoe Rafaela O Allen Deus abençoe Casal de Deus A Marli Matiz Martins A Lorena Vasconcelos A Dirlene A Lidiane Bicalho Da Lila Deus abençoe você Pela sua presença Por estar conosco O Jairo Dorim Também que nos acompanha Homem de Deus Grande irmão de caminhada Deus te abençoe Jairo Sua família Suas filhas A Priscila Cristina A Neuza Avelar Que manda um abraço Para você Ana Está aqui falando Sua voz é muito linda A Mirani Santos Lá de Rio Piracicaba O André Luiz Também que nos acompanha Andréia Miranda Cleide A Osana Santos A Gabi Bueno Tereza Cristina Débora Guerra Renata Torres Nós colocamos todos vocês No Imaculado Coração Da Virgem Maria Nós te agradecemos Além pela presença Pela partilha Deus abençoe A Ana Mas o Guilherme Deus abençoe Obrigado pela presença Nós que agradecemos Isso Divulga aí o Facebook O Instagram de vocês Para que as pessoas Possam procurar vocês lá Isso O Ana Santiago Instagram e Facebook Guilherme e Miguel Instagram e Facebook Também Estão sempre Quer ver cantando? Vai no Santuário de São Geraldo Lá em Itabira Estão sempre nas atividades Você vai ver no cantinho Estão os dois lá cantando Tocando Animando Que Deus abençoe Abençoe todos os nossos irmãos Lá do Santuário de São Geraldo Lá de Itabira Grande lugar de evangelização Que Deus abençoe Todos os nossos irmãos Lá de Itabira Que nos acompanham Sempre rezando com o Padre Nas nossas atividades Que Deus abençoe Todos os nossos irmãos Que estão nos acompanhando Que fazem desse momento Um momento de oração Um momento de Mais do que um momento de live Mas um momento de rezarmos De ir nesse poço Todas as lives Que nós fazemos É mais do que um momento De a gente se ver Na internet Não É um momento De a gente ir nesse poço Principalmente nesse tempo De isolamento social Um momento de Bebermos E ninguém sai desse poço Sem ser saciado E nós precisamos O tempo todo Voltar nesse poço Essa semana eu conversei Com uma pessoa No telefone Que estava com coronavírus E acompanhei Pelo celular Algumas vidas chamadas Eu perguntei Filho O que você tomou Nesse período Hoje está bem Já está reablitado Está trabalhando O Padre O único remédio Que eu tomei Foi oração De manhã De tarde De noite Na hora que não tinha Uma live Eu ficava procurando Aonde que tinha Uma live Para poder rezar Para poder se colocar Que é o que nos sustenta O que nos coloca de pé Que Deus abençoe Por nos mostrar Sempre esse lugar De amparo De refúgio De refazer Quando a vida Desfaça todas as coisas De juntar Quando tudo aquilo Que às vezes carregamos Vivemos Às vezes é colocado Fora do lugar É diante de Deus Que todas as coisas São organizadas Que Deus abençoe Sua vida Você que está conosco O namorado Aqui conosco Né? Tá, é? Tá ali no cantinho Qual o nome? João João Deus abençoe João Proteja aqui conosco Rezando conosco Deus abençoe Todos aqueles que estão Conosco rezando Os nossos irmãos Que estão aqui Na intercessão Que estão aqui Na transmissão Na câmera Na fotografia Que Deus abençoe E proteja A vida de cada um E nós Concluímos este momento E não cansamos De proclamar Que as nossas vitórias Vêm pelas mãos De Nossa Senhora Amanhã oito e meia Nós temos Nosso terço Nove horas A nossa missa Dezesseis horas Momento Com os jovens Estamos juntos Jovem E vinte horas Nosso momento Mulheres de Deus Um espaço Para que a mulher de Deus Possa trazer o seu testemunho A sua experiência E proclamar Que é possível Como uma mulher de Deus Caminhar Nessa vida Cheia de dificuldades Desafios Segundo os preceitos E a vontade De Deus Obrigado pela presença Sejam sempre bem-vindos Deus abençoe Deus abençoe você Que está conosco Nós concluímos Proclamando Que são dela As maiores vitórias Na nossa vida Rainha das vitórias Comigo sempre estás Esteja onde eu estiver Com ela eu sempre irei Com ela eu sempre irei Sozinha eu não vou Sozinha eu não vou Sozinha eu não vou Caminhar Com ela eu sempre irei Sozinha eu não vou Sozinha eu não vou Caminhar São delas maiores vitórias São delas maiores vitórias São delas maiores vitórias São delas maiores vitórias Me olha Me abraça Cuida de mim Cuida de mim Cuida de mim